Fala galera, aqui é o Botacom, mais um vídeo de last day, vocês viram que em um dos vídeos anteriores a gente fez invasão na conta secundária, começando em 07 e nós fomos invadidos, olha aqui, explodiram aqui, deixa eu tirar um printzinho aí, invadiram galera, entraram aqui na minha base e olha o que eles fizeram, explodiram aqui com o C4, quebrou as paredes, por isso que eu falo a importância dessas paredes aqui, para eles gastarem tempo, eles gastam tempo tentando achar um lugar para ir e não conseguem, e eles vêm aqui, vê que tem muita parede e volta, aí quebrou as paredes daqui e quebrou uma daqui, que era a level 1, aí quebrou aqui, quebrou aqui, gastou mais tempo quebrando as paredes de level 1 daqui, e foi quebrando, foi quebrando, foi quebrando, até que chegou um momento que provavelmente fez muito barulho, o Big One veio e estiveram aqui embora, né, então, ó, eles não conseguiram entrar, e eu ainda tinha mais duas camadas de parede aqui, protegendo, se você não coloca essas paredes de level 1, eles, tem mais chance deles ir para as level 3, né, que não tem mais nada para eles fazer, eles vão entrar, né, agora com as level 1, eles ficam passeando ali, galera, então, base aí galera, proteção aí, ó, eficaz, né, se eu não me engano, é a terceira ou quarta vez que eu sou invadido nesta conta, né, e eles não conseguiram chegar nos baús ali, tá, então, esse tipo de base aqui, é extremamente segura, tá, mesmo não tendo paredes de level 4 em volta ali, ó, vamos colocar aqui, ó, vamos que vamos, 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 ó, aqui, aqui, né, só que, ah, aqui, aqui eu fiz errado, né, aqui eu quero uma, uma porta, né, uma porta, já vou colocar a porta level 3 aqui de uma vez, ó, beleza, e é isso, é isso, né, deixa eu ver, é isso aí, isso aí, beleza, então, aqui, galera, é, proteção aqui feita, né, refeita de novo, deixa eu colocar uma paredezinha aqui, ó, depois a gente vai fazer mais uma proteção aí, tá, tô juntando recursos pra gente evoluir mais, 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 e com isso, galera, é, eu deixei uma cenoura aqui no carro e eles roubaram essa cenoura, então, a gente tem o que? invasão de vingança pra fazer, sensacional, tá, deixa eu me equipar aqui, ó, então, galera, me equipei aqui, né, ahn, tá, equipei aqui, coloquei o C4 ali na motoca, vou colocar a sementinha de cenoura aqui pra eles me roubarem, se eles forem vim, e o que acontece, ó, estou desta forma aqui, é, como eu fui invadir, olha ali em cima que eu não tenho, é, tempo de perigo, mas como a gente vai fazer uma outra invasão da base que veio, é, em 24 horas de perigo, pode ser que a gente seja invadido de novo, né, então, aqui, esta basezinha aqui, a gente meio que ganhou ela gratuitamente, porque a gente não teve que completar a missão pra ganhar esta base, tá, então, tudo que vem aqui é lucro, o único gasto que a gente vai ter, é, lógico, esses itens que a gente veio aqui, que a gente pode ou não gastar eles todos, dependendo de como que tá a base, tá, então, aí, ó, mais uns, mais, é, itens que a gente vai pegar aqui, rapidinho e fácil, né, lógico, vamos ver se vai vir itens bons, né, então, invasão, aí, como eu sempre digo, compensa demais, e uma hora ou outra, você vai achar invasão com itens incríveis, tá, que vai ficar louqueira, louqueira, então, vamos, então, vamos, ó, vamos pra quê, ó, beleza, vai, peça da moto aí, peça da moto, e eu quero explodir aqui, ó, mas deixa eu ver o que tem nessa parede level 1 aqui, ó, vamos ver o que tem nessa parede level 1 aqui, chamando pra gente entrar, ó, galera, já tá aberto, ó o tanto de baú que já tem aqui, e aqui, ó, aqui tá fechado, né, então, a gente tem dois cômodos aí, ó, duas partes fechadas, e uma aqui já com baús, tá, então, vamos começar a abrir esse baú, se vier a coisa boa, a gente fica aqui, senão, a gente vai explodir alguma dessas partes ali, ó, uuuh, olha isso, galera, já de cara, achamos coisas sensacionais, principalmente pra esta conta aqui, ó, olha só, que que é isso, ó, muito top, vamos quebrar, vamos quebrar, quebra, 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 daqui a pouco os zumbis já vão aparecer, ó, muito couro, galera, muito couro, vou gastar essa espada, essa espada, vou gastar esse facão aqui, ó, ó, muito couro, é que a gente usa muito nesta conta, então, é sensacional vir muito puro, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, tampões, isso tá vindo, acho que nem gastei quatro em outra localidade, em outra parte ali, não, vamos pegar os zumbis aqui, ó, acabar com essa, com esse facão que veio, e depois a gente puxa o nosso, hein, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó, enchendo vida, cortando tudo aí, cortando tudo aí, agora o meu facão modificado aqui, ó, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais de boa, um pouquinho mais bonito, beleza, vamos ver, ó, aqui, olha aí, só o tanto de parafuso, então daqui eu já vejo que eu não vou explodir outra área, tá, pilha, aí, ó, muita coisa pra pegar, então, ó, itens excelentes pra essa conta nossa aqui, hein, muito top, mas pilha, uh, já que ele quer pegar tudo ali, itens de cura e tudo mais, como essa cenoura aqui, ó, pra comer isso aqui também, a gente vai pegar mais coisas ali, e vamos aqui, ó, quebrando, ó, mais pilha, pilha com certeza vem, pilha com certeza vem, cutela, carteira delegacia, né, top, 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 vamos pegando aqui, ó, ó, ah, itens de cura, álcool, vamos lá pegar os zumbis, ó, vamos pegar os zumbis na cacetada aqui, ó, então, galera, só esses baus ali já foram sensacionais, tá, então, base, não tive que completar a missão pra fazer, rápido e fácil, não vou gastar C4, vou gastar só uns itenzinhos aqui, mas vai levar muitos outros, tá, então, ó, invasão, como sempre, compensando demais, galera, ó, cortando aí, de boa, vamos continuar abrindo aqui, pra ver o que que vem, vamos, 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 ó, calça militar pode ficar ali, e aqui, ó, vamos, 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 tá, rodas ali da minivan, e o que a gente vai fazer aqui, ó, vou colocar esta arma aqui, isso aqui ali, e o que a gente vai colocar aqui, ó, gasolina, né, essa garrafa fica, couro, com certeza, tá, pilha e parafuge, então, ali, ó, ali já tá sensacional, tá, aqui, se esse tinta aí não quero, né, não quero esse trem aqui, aqui não quero, aqui, talvez eu pegue esse álcool aí, mas acho que vai ter coisas melhores pra levar, né, pedaço de pano, aqui não, parafuso, com certeza, é, celular, tinta, talvez eu leve tinta, isso aqui vai mesmo que seja um, ó, mais parafuso, apesar que essas peças aqui, ó, eu tenho um bocadinho lá, martelo, eu tô bem de martelo, eu vou levar a carteira, eu tô até que bem de martelo, é, já juntei um bocado lá, ó, peraí, o que que eu ia fazer, o que que eu falei que ia levar? Deixa eu ver aqui, é, tinta, tinta, deixa eu ver, já que tem uma quantidade boa, que nessa conta não tem tanta tinta assim, se eu começar a usar, elas vão acabar, né, então, vou deixar isso daqui, ó, já que eu tô já levando um bocado ali, ó, e vou voltar com as minhas machadinhas, já que elas são difíceis de fazer. Então, galerinha, conseguimos itens aqui, ó, muito bons, tá, itens aí que me ajudam demais, couro, parafuso, então, que você usa e acaba muito rápido, então, ó, gastamos um pouquinho de facão, um pouquinho de armadura, um pouquinho de cenoura, gastamos aqui só um pouquinho de machadinha normal, acho que uma, uma ou duas de ferro aqui, ó, e pegamos muitos itens, né, e com isso, nós ficamos ali novamente, galera, ó, com 24 horas de perigo, como é uma caveirinha só, o risco de ser invadido são menor, se você tiver quatro caveirinhas aqui, é maior, né, então, antes desse tempo acabar, se você invadir de novo, as caveirinhas vão subir, então, é interessante, né, quando você coloca em quatro caveirinhas ali, mais chances de ser invadida, que é o que acontece na minha conta principal, quase todos os dias eu sou invadido, então, quase todos os dias eu ganho invasão de vingança, isso daí é muito da hora, né, e eu tô aqui, ó, quase completando, ó, só falta pegar carteira azul, é, abrir carteira azul, só que o que acontece, é, a carteira azul ali, a minha delegacia ainda não reiniciou, então, não dá, galera, então, não dá, então, o que a gente faz, ó, joga tudo aqui, ó, que ele foi um pouco de spoiler para um dos futuros vídeos, hein, então, que eu tava fazendo itens aqui que eu quero fazer uma reforma na base, então, eu tava craftando os itens ali, então, aqui, ó, galera, ó, vou pegar meus outros itens aí e vou guardar, né, conferindo aqui, deixa eu guardar tudo ali, ó, então, muito top, muito top, semente de cenoura aí de volta, base aqui toda pronta para sofrer invasão de novo e fica nessa daí, galera, deixa nos comentários se achou, muito obrigado, eu sou Volto de hoje no filme. Peraí, eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então, peraí, que eu vou fazer isso aqui agora? Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não saber, galera, Kauai é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta E ganha dinheiro todo dia por isso E se você convidar os amigos Você ganha uma grana top Então vou deixar download na descrição desse vídeo Galera, que você vai lá Baixa o aplicativo e também entra Com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada Mas também tá na descrição desse vídeo Logo aí embaixo Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo Mas corre galera, convida os amigos A mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro Não, pera aí Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular A gente não sabe, os zumbis no jogo estão E é dinheiro de verdade Todos os dias que você pode sacar usando o Pix E usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida Ou comprar coisas nos jogos Estão baixos na descrição